O rádio está fazendo 90 anos e nós vamos conferir de perto os bastidores desse veículo. No Brasil, a história do rádio inicia-se em 7 de setembro de 1922. A primeira transmissão aconteceu no Rio de Janeiro com o discurso do presidente da República, Epitácio Pessoa. Logo após, surge a primeira rádio no país, a partir do trabalho de Edgar Roquette, considerado o pai da rádio difusão brasileira. O rádio vai além do que costumamos ouvir. Conheça um pouco dos bastidores de uma rádio. As atividades no rádio demandam uma ampla estrutura técnica e responsabilidade profissional. Vamos conhecer os bastidores da Rádio Itatiaia, uma das maiores e mais populares emissoras do país, que abriu suas portas para conhecermos um pouco mais sobre sua rotina. Vamos voltar às ruas, Leonardo Ângelo continua conversando com o povo. Eita, eu lheu batendo aquele papo, é mais um tema do dia, mais uma cartinha e você continua ligando para cá, 21053535. Há 60 anos no ar e hoje, sintonizada nas frequências AM e FM, a Itatiaia se distingue por apresentar uma completa programação jornalítica e de entretenimento. Aqui na Central eu tenho capacidade de gravar ao mesmo tempo seis pessoas, seis gravações ao mesmo tempo. Só que a probabilidade de eu conseguir colocar no ar mais de seis pessoas é grande também, porque eu tenho todos os caminhos hoje digital. Eu tenho uma mesa completamente digitalizada, que ela pode me encaminhar direto para a mesa, que é o coração da rádio, aqui é a Central Coração da Rádio. Todos os sons, jornadas esportivas, Londres com as Olimpíadas, que foi agora há pouco, tudo passa pela Central, tudo passa pelo Coração da Rádio. Aqui nós direcionamos para todos os caminhos da rádio, seja para estúdio, seja para a mesa, seja para o transmissor, para a EPUAR. Alguns dos principais comunicadores do Estado e do país falaram sobre a importância do veículo para a comunicação. Bom, o rádio é um veículo de comunicação muito ágil, dinâmico, e que invade de uma forma bem intimista a vida das pessoas, seja no carro, em casa. E é sempre uma atividade paralela, que acontece ao mesmo tempo da rotina da pessoa. A pessoa tem a vida dela, está fazendo, sei lá, o almoço, a dona de casa, o empresário que está se dirigindo ao trabalho, e o rádio paralelamente entrando na vida dessa pessoa. É um companheiro para quem é amante dele. A importância do rádio, acho que é desde o nascimento. Muitos dizem que com a chegada do rádio, depois que chegou a TV, o rádio se anularia. Mas isso é uma... até hoje nós podemos perceber que isso é uma verdadeira... uma farsa, uma mentira. Porque eu acho que só veio a fortalecer. Surgiu o jornal impresso e disseram que ia acabar os outros meios, e surgiu o rádio e a TV. Eu acho que tem espaço na mídia para todos os órgãos, os meios, os veículos de comunicação. Então, os 90 anos do rádio, não são 90 dias, acho que só vem fortalecer essa ideia de que o mundo cabe a informação para todos os meios, para todos os veículos de comunicação. Olha, o rádio é indiscutivelmente o maior companheiro que a população brasileira tem. Na construção civil, por exemplo, ninguém bate uma laje assistindo televisão, na internet, mas você bate uma laje ouvindo rádio. Você está no ônibus com fone de ouvido, o rádio é o seu companheiro mais próximo, o rádio é a companhia de todos os dias. Você já levanta nas primeiras horas da manhã ligando o rádio, querendo saber o que está acontecendo. Se você não quer saber da notícia, você vai ligar o rádio e ouvir uma boa música. O rádio é indiscutivelmente o maior companheiro que o brasileiro tem. O nosso país é o campeão em emissoras de rádio e em aparelhos que são comprados. O rádio, diferentemente de outros veículos de comunicação, ele não é apenas instantâneo, ele não é apenas rápido por isso mesmo. Ele permite o que hoje a comunicação busca, que é a interação, desde quando ele começou a falar nos ares do Brasil, portanto, há nove décadas. O rádio é coração, é calor humano, é parceria. A gente fica amigo das pessoas sem conhecê-las e vice-versa, principalmente vice-versa. E, enfim, eu gosto tanto do rádio, sou tão apaixonado que eu vou fazer minhas as palavras do fundador da rede Itatiaia, o senhor Januário Carneiro, de quem tem muita saudade, que uma vez indagado sobre alunos de comunicação, se o rádio dava dinheiro, ele respondeu, pode não encher o bolso, meu filho, mas enche a alma. Para muitos, o rádio seria esquecido ou até extinto com o surgimento de novas tecnologias. Mas não foi isso que o tempo nos mostrou. Ele continua sendo o grande companheiro de todos e, em 2012, completa 90 anos. Para quem vive essa paixão que é o rádio, este é o sentimento. Se um dia, Deus quiser me punir, cobrar algum mal feito que eu tenha realizado aqui, ele vai tirar a minha voz e eu vou começar a morrer naquela hora. Acompanhe a TV UNE também pela internet, unibh.br barra tvuni e siga nossas contas no Twitter e Facebook. O Mistura e Volta já! O Mistura e Volta já! O Mistura e Volta já!